Olá, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta sexta-feira. Hoje abordaremos diversos assuntos, economia, política, educação, segurança e muito mais você confere a partir de agora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção É isso aí, sextou. E como toda sexta-feira a gente fecha a semana com chave de ouro. Já estamos aqui com os nossos convidados. Luciano Casqueiro, seja bem-vindo. Boa tarde, Rochelle. Boa tarde, João Mota. Amigo de verdade. Esse aí já já tem projeto para ele. Eu queria pedir a senhora agora, desliga aí o fogão, vem para a sala, chama todo mundo, papai, mamãe, titia, vovó, para ninguém ficar triste. Vou aproveitar já começando, mandando um abraço aí. O Jô da Lagoa Redonda, viu? Uma grande liderança. Trabalha lá na SDHS. Mas fica aqui, que hoje, ó, o bicho vai pegar aqui. Pode esperar. E com ele também, João Mota. Seja bem-vindo, João Mota. Muito obrigado, Rochelle, meu amigo Casqueiro. Hoje ele chegou aqui com o espírito de presidente do Supremo Tribunal Federal. Vixe. Não pensou, rapaz? É. Eita, menino, o Cava... Gostei que pegar fogo hoje. É, o Cava aprendeu lá com o ministro... Que grande exemplo, hein, João Mota? Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, ó. O Cava chegou e... Ainda bem que o seu cabeludo, o seu careca foi igual a ele. É, assim, aí a minha interpretação, porque você sabe que o cearense interpreta bem. Ali o ministro chegou e disse, o que é que a gente faz com o Bolsonaro, ele? Hum, entendi. É isso aí. Borda a cabeça. É isso aí, vamos começar chamando, vamos ver. A briga entre facções criminosas rivais tem feito famílias da comunidade de Jereba, no grande Janguru, só abandonarem as próprias casas. Eles não atiram pra cima, eles atiram a direção da população. Aqui, ó. Aqui, ó. E tá aqui, nos vejam. Ó. Aqui, ó. Ó o tanto. Ó o tanto, ó. Sou uma das ameaçadas, os vagabundos lá de baixo me ameaçaram, tomaram a minha casa com tudo dentro, disseram que eu não podia nem ir lá, disseram que ia matar eu e meus três filhos. O que é que meus filhos te tem a ver com isso? Aqui não mora só vagabundo, aqui mora cidadão também. A senhora foi uma das mães expulsas. Isso, eu perdi minha casa, eles botaram pra sair fora, ameaçaram minha filha e meu esposo. Por esse momento, eles chegam armados, mandam embora. Foi pelo WhatsApp, uma chamada que eles fizeram. Eu nasci, me criei aqui, nunca tive problema. Sou mãe de quatro filhas, sou cristã, se eu pudesse a oportunidade de hoje de eu voltar pra minha casa, eu voltaria. Outra vítima também, você também foi atingida? Nessa rua aqui, ó. Outra criança, chegaram armados? Chegaram armados aí, eu também aqui, ó. Quando eu voltei, eles começaram a atirar em mim. Os faccionados que saíram, vem aqui, coloca as pessoas pra ir embora e coloca a culpa nos que ficaram aqui. E toda vida que eles vêm, eles vêm, mete bala em todo mundo, independente de quem esteja no meio da rua. A gente não aceita mais facção aqui, porque eles agem de uma forma muito bruta, ao ponto de botar ela aqui, uma mãe de família, com cinco crianças pequenas pra fora, pelo simples fato dela morar na rua um pouco mais na lateral. Cinco horas eu me acordei debaixo de bala, meu menino tinha ido pro Quintal fazer necessidade, eles me meteram bala, meu menino entrou correndo. Eu me levantei as carreiras com esse meu rapazinho aqui, ó. Vai em bala, porque eu saí, tô morando em casa alugada, por causa dele. Essa semana não fui trabalhar ainda, por quê? Com medo de morrer no meio caminho, porque ele quer saber não, ele mata mesmo. E criminosos, vamos conferir agora no vídeo, falam o nome de Lula. O Lula já deu um salve, hein? Se tiver com o revólver agora, vira um poladrão, vai mohar, hein? Vai mohar, hein? Vai mohar. Tu achou que ganhar auxílio? Aqui, ó. É, meu rapaz. Vai se... Aí, BT, vai investir. Paga nos 100. Bolsonaro perdeu, filho da... Aqui, ó. Jopa do Lula, Jopa do Lula, Jopa do Lula, Jopa do Lula. João Mota e Casqueira, a gente trouxe nessa semana, na bancada, com o doutor Djalma, a respeito do país El Salvador, que o presidente lá tem tomado decisões mais duras para que combata a criminalidade. E eu trouxe para cá, para o programa, como exemplo, de que lá eles estão conseguindo já mais de 50% de homicídios, diminuiu o questionamento das gangues, enfim. A população está respirando, aliviada. E aí, no nosso caso no Brasil? Você quer começar, Casqueira? O que é que eu começo? Não, eu começo aí que eu termino, meu irmão. Pronto. Deixa eu colocar uma situação que eu acho que é fundamental na análise dessas duas situações. Primeiro que é o rapaz que está ali com a tornozeleira na perna, fazendo L, dizendo que está alegre. Eu acho que ele está equivocado. Porque quando ele vai lá para a CPPL, e nós temos um governo petista de plantão, que é o governador é humano, nós tínhamos um governador petista aqui no estado do Ceará, que era o Camilo Santana, é lá que eles estão sendo torturados diariamente e muitas vezes me procurando, muitas vezes me procurando, o que eu tenho recebido de ligação no meu celular, de todo tipo de gente, de facção, de todas elas, de todas elas, e está aqui, no meu celular. Eu digo logo, recebe ligação de todo mundo, de gente de todo canto do Brasil. Aqui, doutor, está do mesmo jeito. E é o governo petista que está lá no poder. É o governo petista. É exatamente o Lulinha, paz e amor, que está como presidente da República. Aqui no Ceará, quem está como governador, é exatamente o humano de frente que substituiu o Camilo. Paz e amor também, viu? Uma rapeia, a sola, está comendo dentro dos presídios todo dia. Ponto um, acho que ele está equivocado. Aí o paz e amor ganhou. Ganhou a marrapeia, a sola, o quebra-dedo. Torção nos... Vamos usar as palavras que o normal nos rovo, dentro dos presídios, está igualzinho. E vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Inclusive, sabe, casqueiro, não há de se falar de falta de dinheiro no sistema prisional. Não há. Não há de se falar de falta de dinheiro. Eu acho que os deputados estaduais deveriam fazer uma CPI do sistema prisional para se tratar de duas questões. A questão das torturas e a questão dos gigantescos recursos que chegam lá e que ninguém vê nenhum tipo de investimento para que esse pessoal se ressocialize. Você tem toda razão quando você diz. Por que não entregou-se ainda para o sistema privado cuidar? Para que a sociedade pudesse cobrar com mais força? Porque quando você cobra do secretário da SAP, você não tem resposta nenhuma. Agora tem uma história. Vamos botar câmeras em todos os cantos dentro do presídio. Mas que maravilha! Parabéns! Agora faça assim. Quando um advogado de um preso pedir as imagens das câmeras, entregue. Porque hoje, casqueiros, estão lá usando câmeras. Quando você... Daí abrem um pad contra um preso. Um processo disciplinar interno lá. Quando você diz, não, mas faz o seguinte, o preso fez isso mesmo? Fez. Pois eu quero as imagens das câmeras. Não, não pode não, porque tem que preservar a imagem do agente prisional. Agente prisional, amigo, é agente público. Tem mais preservada, não. Quer ir mais preservada? Quer? Monte uma bodega e vá tomar conta dela. É agente público? Tem mais preservada, não. Está no exercício da sua função? Tem mais preservada, não. Essa história de eu não poder gravar uma abordagem de um policial. Essa história de eu não poder abordar a minha entrada numa delegacia, a minha discussão com um delegado. Essa história de eu estar numa audiência com um juiz, não poder... Quem disse que eu não posso gravar? Onde é que está escrito? Você quer ter essa imagem preservada? Monte uma bodega e vá cuidar dela. Daí dá certo. Agora, a respeito das expulsões, né, dessas famílias? A respeito das expulsões. Rochelle, a existência das facções no Brasil, ela é uma realidade. Ponto. Sim. Governador... Eu vou falar só do Ceará. Governador Camilo Santana passou oito anos de governo negando a existência dessas facções no Ceará. Que estava tudo sob controle. Não se preocupe que está tudo sob controle. Controle de quem, cara pálida? Controle de quem? Agora existe uma expressão bíblica, Rochelle. Que eu gosto muito dela. No final dos tempos, o amor de muitos esfriará. O que é que isso significa? Significa que às vezes tem um cabo ali pedindo esmola no trânsito, você olha para ele, você diz assim, rapaz, eu dar dinheiro para esse carro é para ele comprar droga. Às vezes não é, o cara realmente está pedindo para comer. Mas como a constância é exatamente para pegar, para comprar bebida, para comprar droga, o amor da gente vai esfriando. O meu amor com relação a esse tipo de comentário esfriou muito. porque eu não acredito que um cidadão de bem, que mora dentro de uma comunidade, e que não se envolva com tráfico, não se envolva com o que é errado, alguém vai perturbar a vida dele. Agora, todo mundo tem um pezinho dentro de uma facção. E elas vivem em guerra. E o governo não fez nada. Daí quando a facção X entra no lugar que é da facção Y, quer expulsar de lá, aqueles que são da facção Y. É uma guerra, verdadeiramente. Mas o cidadão que está lá, sai de manhãzinha cedo para o seu trabalho, vive da sua labuta, do seu suor, não tem ninguém, não tem ninguém, perturbando a vida dele, não. Você não quer se envolver com isso, amigo? Não se envolva. Viva a sua vida. Agora vai à crítica rapidamente para o governo. Esse pessoal está abandonado de saúde, de educação, de infraestrutura. É com o pé, me perdoa a expressão, é com o pé, abre a porta e taca o pé na merda. No esgoto, a céu aberto. Vai no posto de saúde, não tem médico. Precisa de uma cirurgia, não tem. Judicializa uma situação, não consegue, porque o Estado hoje não cumpre decisão judicial no Estado do Ceará. Então, nós estamos, Rochelle, entregues ao Deus Dará. Lastimavelmente, nós estamos entregues ao Deus Dará. E os nossos vereadores, e os nossos deputados, tirando as honrosas exceções, porque elas existem, é só como calango. Amém, governador. Amém, prefeito. Amém, governador. Amém, prefeito. E você, nessa situação que você acabou de passar aqui na TV União. É isso, casqueira agora com você. Vamos lá. Tira eles dois aí, Jeová, porque agora eu vou bater um pouquinho pesado, eu não quero que eles estejam envolvidos em nada, porque eu vou dizer. Primeiro, meu irmão, eu vou falar com o senhor, com a senhora que está dentro de casa. Vou falar primeiro desse assunto das famílias estarem saindo das suas casas. Para mim, isso é um verdadeiro absurdo. Absurdo maior é você ver os deputados estaduais, seja ele quem for, seja ele quem for. Porque tem deputado aí entrando nas obras do governo, tem deputado entrando na obra da prefeitura, para mostrar que as coisas não estão sendo feitas. E eu estou um pouco me lixando para vocês. Estou sendo bem sincero com vocês. O papel do deputado é criar leis, mandar para o executivo para ele poder chegar lá e dar uma canetada. Então, a facção existe, o crime organizado existe, as pessoas que vivem à margem da sociedade, elas estão sofrendo, porque eu só discordo do João em uma coisa. Essas casas que são tomadas, João, eu presenciei isso, tá certo? Eu presenciei isso. Não são de pessoas que têm algum envolvimento com o tráfico. Porque numa rua, numa rua, vou dar um exemplo, em 2020 eu fui candidato, 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 a vereadora de Fortaleza. Cheguei numa rua, o cara olhou para mim e disse, doutor, desse lado de cá, eu não posso pedir um voto para o senhor. Aí eu olhei e disse, por que, meu irmão? Ele disse, porque eu recebi uma ordem que não peça um voto, um voto para o senhor desse lado de cá, que era do lado direito. Mas desse lado de cá, eu posso conseguir uns votinhos para você. Foi o que eu fiz para ele, me dê meus cartazes, me dê meu adesivo, né? E eu digo, meu irmão, eu não quero que você passe nenhuma situação. Nenhuma situação. Ele me levou para essa comunidade, eu fui falar com o povo, explicar o que era a situação, como era, qual era o trabalho. Chegou lá, quatro caras armados e disse, meu patrãozinho, o seu tempo acabou. E eu olhei para o cara e disse, irmão, muito obrigado, se você quiser votar em mim, vote. Mas eu não quero ser responsável, eu não quero ser responsável, estar em casa, pegar meu telefone e receber a notícia que mataram você porque você estava pedindo voto para mim. Então, isso aí... Faz quanto tempo, Casqueiro? Hã? 2020. Foi 2020. Foi na eleição de 2020. Há quatro anos atrás. Há quatro anos atrás. Estava tudo sob o controle do caminho. É, mas a grande realidade é essa. Então, o que é que acontece hoje? O crime organizado existe. Dentro dos presídios também existe o crime organizado. Quando você entra no presídio, o cara lhe pergunta, qual é o bairro, porque eu quero ver que o secretário de segurança vem dizer que é mentira. Qual é o bairro que você mora para não colocar o cara num local que não é de facção? Então, não tem essa coisa de dizer que aquela pessoa ali que mora naquele bairro vai estar no outro local porque quem comanda quem comanda aí atrás é o crime organizado. Então, eu sou contra o poder público ficar parado, calado, sem fingir do que não está acontecendo nada. Esse é o primeiro passo. Segundo passo em relação a esse rapaz aí, eu tenho pena da sua mãe. Sabe por que você aí nessa trajetória, você não chega a 25 anos. Você não chega a 25 anos. Vai durar muito com 25 anos. Nessa trajetória? É. E outra coisa, eu queria dizer a você que você foi lá, você comeu, você ficou lá preso, né? Como diz o João, você apanhou, saiu de lá, não aprendeu zorra nenhuma, está com a tornozeleira porque não era para você estar no meio da rua com a tornozeleira, não lhe dá esse direito, né? E você está gastando dinheiro público. Era o dinheiro que era para ser usado para a educação, para a saúde, se mantém o sistema prisional. Mas, o que é que nós podemos falar de tudo isso? Se nós temos um presidente da República que disse abertamente que não é nada demais, nada demais um jovem roubar um celular para tomar uma cervejinha. Ele achou pouco, né? Ele achou pouco e disse que também não é nada demais a pessoa entrar e roubar um pão na padaria ou entrar no supermercado e roubar um remédio. Então, o que é que o PT quer fazer? Saiu uma portaria ontem do Ministério da Saúde onde vai autorizar o aborto e a legalização da maconha. Tá certo? Então, a senhora e o senhor pesquisem aí. Eu não sou louco, eu sou um cara que eu falo o que eu li e não foi a fonte, não. Tá certo? Eu fui lá, peguei a portaria, olhei, vi o que é. Mas, o que é que vai acontecer com tudo isso? É bem provável que aconteça igual aos Estados Unidos. Algumas cidades dos Estados Unidos até 950 dólares não pode chamar à prisão. Aí, a senhora vai ter seu comércio roubado, a senhora vai ter seu direito violado e o que é que vai acontecer. Cadê o poder público? Cadê o governador? Cadê o prefeito? Ah, a gente vai falar dele já já. Então, o que a gente tem que dizer aqui é a verdade. Por exemplo, como diz o João, tem dinheiro? Bota a câmara em tudo. Peraí, meu amigo, eu também concordo com o João. Quando você entra no serviço público, tem uma faixa bem assim, ó, se você ofender um servidor público, pá, 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 você pode ser preso, mas ele é servidor público, porque ele serve ao público. Então, meu amigo, pegue lá a imagem, entregue, porque é lei, é lei. Mas, infelizmente, uma juíza, uma juíza vai ser acionada, acionada pela AGU, Advocacia-Geral da União, porque ela disse que Lula estava fazendo apologia ao crime quando disse que roubar celular um juiz não é nada demais. Quando eu chego no canto que eu vejo aquele cartazinho, cuidado, ofender servidor público no exercício, eu já sei que o atendimento lá é ruim. O cara coloca logo o cartaz, pronto, já sei, o atendimento é péssimo. Já teve muitas... As pessoas aqui estão aborrecidas, desangadas, chateadas, reclamando direto. Então, já sei que é ruim. É isso, falando só para a próxima foto, né? Em sete meses de governo, Janja supera quatro anos de viagem de Michele e Bolsonaro. E aí, nós tivemos muitos comentários de que ela está... Ela só está acompanhando, né, o seu esposo, que a outra não acompanhava. Não, eu estou falando... Como é a personalidade? Mas não levaram em questão dele estar viajando muito, mas de sim, ela está acompanhando ele, né? Rochelle, você tem ideia? Vamos lá. Vamos, Rochelle, você tem ideia? Eu tenho aqui hoje, eu tenho aqui, ontem eu fui... Me dê aqui esse copo d'água, me dê, meu filho, que você também deu no copo d'água, pelo amor de Deus, você... Olha aí, isso aqui, se não fosse ele, nada funcionava aqui. Deixa eu lhe dizer. É o cara que é o Gabriel, é o homem que faz... É, maravilhoso. O Jeová, o Gabriel. Todos. Aquele cara pálido ali também. Gente boa. Gente boa, principalmente da família dele. Deixa eu dizer. O Estado, negando uma cirurgia de um paciente, uma cirurgia que vale... que gasta-se, que investe-se 27 mil reais. E o Estado diz que não pode fazer essa cirurgia porque impacta nos gastos públicos. Enquanto isso, o nosso governador, em seis meses de governo, já gastou 10 milhões de reais passeando de jatinho e helicóptero. Sim. Pro Eusébio. Pro Eusébio. Jatinho pra Brasília, helicóptero pro Eusébio. Meu amigo, algo está muito errado. Daí, o pior, o que é que tem falado o Ministério Público de Contas com relação a isso? O que é que tem falado os deputados estaduais, pelo menos a maioria, que nós elegemos pra quê? Pra ir lá fazer leis de preferência a nosso favor, na defesa do povo, pra melhorar a vida do povo. E pra quê? Pra fiscalizar o recurso meu, seu, dela, de todos nós, quando ele é gasto em favor do povo, pra evitar que alguém pegue e bote no bolso. Daí, o governador de plantão, né, gasta 10 milhões de reais em seis meses, passeando de jatinho e brincando de helicóptero pra ir até ali, o Eusébio e voltar. mas o medicamento, a cirurgia, quando você judicializa, a Procuradoria do Estado vem dizer que o Estado está sem recursos, que isto é missão, é função da União. E as emendas Pix? Que emendas Pix? Mais de 7 bilhões de emendas Pix. Vai, Casqueira. É, vamos lá. Fala sobre as emendas Pix. Falou de Pix, é com Casqueira, não é com Pix. Vamos lá. Primeiro, eu queria falar com o senhor, com a senhora, que o COAF, eu vou falar na Janja já já, porque vai chegar na Janja. O COAF, ontem, sem autorização judicial, divulgou a movimentação do Bolsonaro. Eu queria pedir ao COAF, ao governo federal, que pudesse divulgar para o povo brasileiro a movimentação de prefeitos, vereadores, governadores, deputados federais, senadores e do próprio presidente a movimentação da conta. Porque hoje há uma perseguição a Jair Messias Bolsonaro. Hoje, a perseguição é clara, é evidente. Eu disse ontem, eu disse ontem no meu programa, que estão querendo encontrar um caminho para botar nas costas do Bolsonaro a morte da Marielle. Mas, para surpresa de poucos, o cara que foi acusado, o Lessa, era assessor, assessor de um deputado federal do PT. Ninguém diz isso, né? Aí, todo mundo se calou. E, voltando, Casqueiro, o que você fez dessa volta para voltar na Janja? A Janja, ela não está preocupada com nada. Porque o Lula é um idoso. Você viu aí ela descendo do avião? O Lula está com problema no quadril. O Lula está sofrendo. E como é que a mulher, sabendo que ele é um idoso, que não dá a mão para o rapaz descer no avião. Porque o nome dela devia mudar de Janja para Esbanja. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, ela tem que agradecer, porque se não fosse o Lula, se não fosse o povo brasileiro, se não fosse a gente, ela não tinha viajado tanto nunca na vida. Nunca. Porque me perguntaram, Casqueiro, você conhece a França? Conheço. Era uma rua que tinha lá na Bahia. Tinha a França, Bélgica, Itália. Também tem. É, está certo? Então, eu ia lá nessa rua, vou dar um monte de feliz. Porque eu fico olhando, é um bocado de gente que não tem nada, aí bate uma foto, estou aqui na França, devendo a Deus e o mundo. Então, a Janja, ela não deve a Deus e o mundo por um motivo simples, porque o dinheiro não é dela, o gasto não é dela. E o pior de tudo isso, o pior de tudo isso, o governo federal botou a mão em cima e proibiu que se divulgue os gastos das viagens internacionais do Lula, que passou a semana doente, mas já vai viajar de novo. É o Lula indo e o povo se lascando. É o Lula voltando e o povo se lascando. Mas, é a Janja, né? A primeira dama do Brasil. E um cidadão, chamado Jair Messias Bolsonaro, que hoje não tem mais nenhum cargo público, não interessa pra ninguém o que é que ele tem, ele não exerce mais nenhuma função pública. Só fala muito porque ela não traz não traz joias, né? Como se fosse uma indireta, que a Michelle não traz joias. É verdade, ela não traz joias, mas ela traz bolsa, ela traz sapato. Tem aí um site aí que divulgou as cadeiras que ele comprou, o sofá, o Defendor. E eu pergunto, quem é que me garante que ela não trouxe a joia? É isso, a gente vai ter que fazer um rápido intervalo agora, mas na volta a gente continua com esse e outros assuntos. Até já. Estamos de volta com o Da Hora desta sexta-feira e nós vamos continuar. É que eu precisei cortar vocês no bloco anterior em relação aos gastos com essas viagens, que o presidente está fazendo. Eu acho, na verdade, caso que ele já falou, eu também já falei sobre o assunto, mas o que eu acho, na verdade, é que, e aí eu não vou mais tratar de Lula e Janja ou de Bolsonaro. Qualquer político tem que ter na mente a compreensão de que aquele dinheiro que naquele momento ele está sob a guarda dele não é dele, é do povo. Quando você gasta 10 milhões de reais passeando de jatinho ou andando de helicóptero, você tem que ter a consciência que você está matando pessoas. Porque existem pessoas precisando fazer cirurgias, precisando se alimentar, né? E aí não tem jeito, não tem como não falar, mas o Lula se elegeu dizendo que nós tínhamos milhões de brasileiros, 33 milhões de brasileiros passando fome. O Camilo caiu na mesma conversa dizendo que no estado do Ceará as pessoas estavam morrendo de fome. Daí eu lhe pergunto, como é que na minha casa eu estou vendo os meus filhos, a minha mulher passando fome e eu alugo um carro para passear nele, gasto 10, guardadas as proporções, você faz a relação proporcional, eu estou lá na minha casa com água atrasada, com luz atrasada, com escola de menino atrasado, isso ele estudar numa escola particular, passando fome, geladeira, que parece um coco, só tem água dentro. Geladeira de boate, só fumaça e gelo. Só fumaça e gelo. É, é. Daí eu vou e pego alugo um carro para eu passear nele. Eu seria, no mínimo, responsabilizado criminalmente por abandono e incapaz, por ter deixado meus filhos passando fome, enquanto isso eu estou gastando com um veículo para passear nele. E o governador gasta 10 milhões de reais para passear de jatinho para Brasília, ele e os amigos e as amigas, entendeu? Para Brasília. Pega aqui um helicóptero para ir passear ali no Eusebio, podia ir de cá, muito bem, de cá. Enquanto isso, essas pessoas estão passando fome, estão passando necessidade, estão precisando fazer cirurgias. Casqueiro, na verdade, na verdade, é inexplicável. incompreensível. Eu também concordo com você, João, mas eu vou além. Se gastou quantos milhões de reais nessas viagens do Lula? Quanto o Lula já gastou? Quantas licitações? E o que é que ele trouxe? Quantas compras Lula fez sem licitação? Porque o Tribunal de Contas da União, ele agia duro na mão do presidente. O Supremo Tribunal Federal batia forte no ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E agora parece que ninguém está vendo, parece que ninguém está vendo. Eu só defendi aqui uma compra do Lula que é um sofá de 65 mil. Mas agora eu vou criticar porque eu fui ver o sofá e não é um sofá para que na hora que ele briga com a Janja, que todo mundo sabe, o casal briga, aí não vai para a sala, aí a mulher, não, eu fico no quarto, eu não durmo na rede. Aí eu fui olhar, pensei que era aquele sofá, sabe, retrato, que abria todo. Mas não é não, é um sofazinho ali que eu digo, meu irmão, é dinheiro demais, será que essas molas é de ouro? E aí eu fico a perguntar, a Janja sabe que nós temos 33 milhões de pessoas no Brasil passando fome, o governo do Ceará passou oito anos com o Cid, oito anos com o Camilo e estamos no governo Elmano. Agora eu vou dizer para você, o único que lançou a campanha do Ceará sem fome foi o Elmano. Mas será que não existia fome no Ceará? Será que os deputados federais, deputados estaduais, eles não têm obrigação, né, porque que dia começa a trabalhar um vereador? Que dia começa a trabalhar um deputado estadual? Qual é o dia da semana que ele interrompe o trabalho dele? Porque se você chegar na Câmara sexta-feira não tem expediente. Aí eu fico a me perguntar, por que é que não tem expediente na Câmara Municipal de Fortaleza na sexta-feira? Para mim o vereador tinha que chegar oito horas da manhã na segunda, subir, 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 atender o povo, descer, participar, porque essa coisa de votação, de estar lá digitalmente, rapaz, tem gente na Câmara de Vereador de Fortaleza que eu gosto, que eu sei que trabalha, eu sei que está lutando com o povo, eu sei que está trabalhando, mas o cara está lá com uma votação extremamente importante. Tem cinco pessoas, cinco, um, dois, três, esses cinco estão na mesa, estão na mesa lá, mesa diretora, que tem que ter composta para poder abrir a sessão e tem dois, três vereadores separados. Então, o que eu acho que está faltando e falta ao povo, sabe o que é? Por exemplo, por que é que o povo não vai na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará? Por que é que o povo que está sendo atacado nas comunidades, que estão perdendo as suas casas, não vão, não vão na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará? Porque lá tem uma galeria, vocês têm que ir lá, faz cartaz, grita, cobra, só não faz baderna, para depois não dizer que eu incentivei baderna. Agora, qual é o problema? Imagine, é a mesma coisa que eu vou dizer agora, seu marido chega de madrugada, a senhora vai falar, ele olha e diz, não se meta na minha vida, peraí, peraí, como é que eu não me meto na minha vida se eu sou sua mulher, se eu que cuido dos seus filhos, se sou eu que alimento, se sou eu que levo ele? A mesma coisa é o político, o político que não gosta de ser cobrado, ele não pode ser político, ele tem que procurar outra coisa para fazer na vida dele. Não gosta de receber crítica, O que não gosta de crítica, vai se lascar, porque meu irmão, não pode, isso aí acaba virando o quê? Se se perde o respeito, como é que fica? Porque, o que é que o povo tem que fazer? Por exemplo, o João está aí dizendo uma coisa, e veja que ele participa aqui dizendo, olha, o governo está negando isso, isso para mim é um absurdo, mas um absurdo pior é a omissão dos deputados. Sabe por quê? Porque deveria ser chamado uma audiência pública, que aí vale a pena, chamar as emissoras, pegar lá o interlocutor como o João, o João fazer uma explanação, porque não é só o João que sofre isso, não é só o João Mota que tem os pedidos negados para remédio, para cirurgia, para internação, e fazer o povo participar. Mas você sabe como é a dinâmica de uma audiência pública para tratar sobre um assunto como saúde? Eu sei, que é realmente chamado. Eles montam, eles montam uma bancada que comparece às vezes dez deputados, daí convidam, a Secretaria de Saúde manda mais quatro, cinco, seis técnicos, daí faz uma bancada de umas vinte pessoas. O povo, como você muito bem diz, não quer ir lá, daí chamam os funcionários dos gabinetes e colocam lá na frente. Aparece cinco, seis, sete pessoas de comunidades ou que atuam na área de alguma forma. Cada membro da mesa tem direito a falar por vinte minutos. Começa meio-dia, às vezes, quando dá seis horas da noite já está todo mundo caindo pela tabela de sono deles, vamos abrir agora para a plenária e só pode falar cinco minutos. Não tem mais quem enterra lá, ninguém aguenta. Daí eles transformaram a audiência pública só no somebody love. Porque devia ser assim, eu sou deputado, eu já tenho aqui todo dia o microfone do meu púlpito para falar do que eu quiser durante o período regimental. Se há uma audiência pública, deputados, vamos fazer assim, primeiramente vamos ouvir o povo, não é público. Nós estamos, pessoal, olha, nós somos aqui os deputados, nós somos da Comissão de Direitos Humanos ou somos da Comissão de Saúde e nós gostaríamos de ouvir vocês. Começa fulano, beltrano, ciclano, daí vocês falam para que depois a gente possa... Não, daí vem eles dar as desculpas esfarrapadas, o povo escutando puto, revoltado, porque não é aqui que está sendo apresentado, daí na hora que chega para você falar, às vezes a TV Assembleia já tem saído para transmitir outra coisa, ou você tem cinco minutos de ver, já está todo mundo bebendo de sono, todo mundo querendo ir embora, alguns dos que estavam na mesa já foram embora também, falaram e já foram, e você perde até o ânimo de reclamar. Essa é a dinâmica das audiências públicas na Assembleia Legislativa. Feita para você que é população, não falar e não... Desistir, nem ir. Eu, pelo menos, não vou mais. Mas eu fui, me chamaram lá, eu meti lá, chibata, sabe o que aconteceu? Acabaram a audiência. Porque eu cheguei lá, meu amigo, a deputada que chamou lá, me esqueci o nome da deputada agora, foi um problema com a OAB, foi a prova da OAB, discutindo como era a prova da OAB. Quando ela abriu a palavra, meu amigo, eu vou lhe dizer, eu meti lá, chibata, com tanta vontade, que ela pegou, fez assim para mim, igual a Rochelle faz aqui, só que a Rochelle pede para ir para o bloco, ela fez assim para mim, não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não, não, nós não vamos acabar não. E estava lá gravado, ficou gravado, aquele escravo, ficou gravado. E ela fazendo assim, com a mão, e eu dizendo assim, filma ali a deputada que ela está mandando acabar, como diz o João, é para fazer teatro, só que eu não estou atrás desse teatro, eu estou atrás da senhora, do senhor, que a gente tem que ir para lá, a gente tem que cobrar, a gente tem que pressionar, fazer o cara pensar, peraí, quem me botou aqui foi o povo, e ele que venha com a cara dele de pau de dizer, a senhora votou em mim, não me importa se eu votei no senhor ou não, o importante é que o senhor está aí para representar o povo, tanto o vereador como o deputado. Mas vocês já perceberam que tem deputado que chega no, que tira 5 mil votos no município X, 8 mil votos no município Y, daí vocês, opa, esse deputado é um cara atuante lá, né, cara forte, meu irmão, 8 mil votos no município X, 12 mil votos no município Y, tirou votos no estado do Ceará, quase todos, quase todos os municípios deram 10 mil votos, 5 mil votos, 3 mil votos, 2 mil votos, o cara tirou cento e tantos mil votos, daí quando chega na outra eleição, naquele que ele tirou 5, ele tira 200, daí ele já vai tirar 10 mil votos já no outro município, daí vai a grande pergunta, por que será? Será que aconteceu? Será se o pessoal daquele município que deu 10 mil votos se mudaram para o outro? O que terá acontecido? Falta de trabalho, falta de trabalho. Você sabe o que acontece, Casqueira? Daí você não tem nem cara de ir lá falar com o deputado depois, eu procurei o estado do Ceará, está aqui o médico dizendo que eu estou com uma doença, que eu preciso fazer essa cirurgia, o estado está me negando, pega que essa declaração leve ali no púlpito e diga, olha pessoal, isso aqui é vergonha. Vai não, sabe por quê? Já está na base aliada do governo, não pode falar mal do governo, porque senão não recebe suas emendas parlamentares, porque senão não destina essas emendas parlamentares para os municípios que agora ele quer ser votado. Muito cuidado, meu querido amigo, quando você for votar. Pare e pense com muito carinho. Eu sei que é difícil, eu sei que é difícil, mas pense com carinho. Casqueira, explica para ele sobre as emendas PIX, que ele disse que não está... As emendas PIX, eu vou explicar para você, a emenda PIX era aquele golpe que o Bolsonaro dava com o orçamento secreto. aí o Lula, inteligentemente, aquele de burro não tem nada, presidente da República, tem que ser respeitado, eu sou contra ofender ele, apesar do que eu penso nele, já fui eleitor do Lula, viu? Depois eu vou trazer aqui uma foto, eu, Lula, Elmano e a Dilma. Eu tenho com a camisa 3. É, viu? Eu tenho uma foto, ela com a camisa 3. Então, eu, nessa foto aí, só tem duas pessoas que prestam, eu e Elmano, porque os outros dois, eu voltei no Lula, aí ele como encantador de serpente, tarararara, eu aí fiquei muito doido, voltei na Dilma, aí depois voltei na, porque eu também já tive aquela sensação de que o povo estava no poder, mas aí quando eu comecei a juntar as coisas... Foi em que ano, Cacete, começou? 2002, 2002, Lula lá, nasce a esperança, esperança de nada. Não, que você acordou. Ah, não, acordei. Em 2017, Não, não, foi antes, quando a Dilma ganhou o segundo mandato, aí eu vou e disse assim, minha nossa senhora, rapaz, eu era cego e não sabia, aí eu tirei as vendas, quebrei igual o pastor, quebra, quebra, quebranta tudo, tira o diabo da sua vida, tira o diabo, eu tirei o diabo da minha vida, renuncia, renuncia, eu renunciei, e disse, meu irmão, eu preciso agora encontrar alguém. Começou a cair a ficha, Cacete. Começou a cair a ficha, papapá, aí eu digo, peraí, eu botei esses caras, porque eu achei que era o pobre e não puder, esses caras não fazem nada, continua, o morador de rua no governo Lula, nunca acabou, acabou o morador de rua no governo da Dilma, nunca acabou, acabou o morador de rua no governo do Temer, nunca acabou, acabou o morador de rua no governo do Bolsonaro, nunca acabou, então a gente tem que entender o seguinte, mas você quer... A política, a política, existe a política e a politicagem, tá certo? Existe a política e a politicagem, tem um vereador aí que eu passei no meu programa, o vereador disse, escute essa, que a maioria, 95% das pessoas que estão na rua, é porque tomaram o chifre, tomaram o chifre, sofrem de amor e vão para a rua, aí eu queria estar lá para perguntar ao vereador, vereador, peraí, quer dizer que o cara toma o chifre, aí se desespera, larga tudo e vai para a rua? Não é nada disso, gente, isso aí é uma falta de acompanhamento, é uma falta de você tirar a pessoa da rua, de dar dignidade, porque tem tanta gente aqui que faz serviço voluntário, eu já entreguei, eu já entreguei comida de manhã cedo na Praça do Ferreira, para você ver que o povo... Tem muitas igrejas também ali na Tristão Bolsaves, O pessoal critica, por exemplo, o Espiritismo, mas uma das igrejas que mais faz caridade é o Espiritismo, é os Espíritas, aí você vê o pessoal da Igreja Universal, você vê o pessoal da Igreja Católica, tem muita gente querendo fazer, agora, eu nunca imaginei que um católico fosse votar no Lula, eu nunca imaginei que um crente fosse votar no Lula, eu queria saber, porque existe uma coisa que aproxima você de Deus, ou afasta você de Deus, a política afasta você de Deus, seja ela de direita ou de esquerda, não tem essa não, porque uma coisa que eu discordo, sabe o que é? É o político que chega e fica, ele é o bem do povo, vai para o bem do povo, vai para o povo, vai para o povo, esqueça, ele quer ser eleito, ele quer ser eleito, e a prova viva sabe o que é? Dá uma pesquisada aí, quantos fizeram igual a Pedro, que negou Jesus três vezes, quantos mantém a aliança com Bolsonaro, quantos foram eleitos na onda do Bolsonaro? Vou fazer minhas considerações finais, porque vou ter que dar uma saidinha, mas não se preocupe, porque aqui vai sentar uma pessoa inteligente, que está precisando do seu apoio, da sua contribuição, precisando que você saia de casa, precisando que você saia de casa, e precisando mais, esse seu apoio, com certeza vai trazer benesses para a sociedade, Rochelle, muito obrigado pela atenção, final de semana de paz, saúde para todos, o descuidado, doutor Casqueiro, o senhor sabe que, está mais junto, está mais junto, e o homem vem forte aí em 24, um abraço pessoal, obrigado João Malta, é isso, já já nós voltamos. É isso aí, estamos de volta com o Da Hora, desta sexta-feira, já estamos aqui com Lara Santos, que é candidata a agente de cidadania, tudo bem Lara? Tudo bem, prazer gente, eu sou a Lara Santos, sou candidata a agente de cidadania, tenho 23 anos de idade, é isso, já está se apresentando, pode ir se apresentando lá, eu quero dizer, vou mostrar aí o seu presente, eu queria dizer a você aí, está vendo aí que a minha sítia, acabei de ganhar do meu amigo João Mota, está vendo? João, meu filho, um beijo no coração, e o papai do céu lhe proteja, você possa ter isso na vida, em 24 eu conto comigo, vamos lá Lara, me conta aí um pouquinho Lara, eu quero explicar aí pro povo, o que é que eu faz, me explica aí, o que é que faz uma gente, o que é? Fala aí, fique normal, se eu estivesse batendo papo aí com as suas amigas, conta aí, o que é que levou você, aí buscar essa eleição Lara? Pronto, o que mais me incentiva a buscar essa eleição de agente de cidadania, é porque como eu sou jovem, e eu trabalho, eu faço um trabalho voluntário numa associação, que é o Ordem Liberdade, e lá eu sou coordenadora do núcleo dos jovens, e lá nós fazemos palestras com os jovens, sobre aborto, sobre o direito à vida, nós fazemos palestra com os jovens sobre empreendedorismo, jovem, para o jovem ser mais independente, nós influenciamos eles a fazer esses trabalhos voluntários, que são bastante importantes, e o que me levou a buscar, essa vaga de agência de cidadania na cidade de Fortaleza, houve um caso em 2020, foi logo no lockdown, que um amigo meu, ele sofreu um acidente de moto, e quebrou três vertébricos da coluna, ele ficou no JF, porque lá não tinha material cirúrgico, lá não tinha nem encanação no leito onde ele estava, então eu fui lá, ele me contou o caso dele, não vou mencionar o nome dele, mas eu fui lá, eu tentei ajudar ele, quando eu cheguei lá, tinha uma senhorinha que estava com o braço quebrado, há 30 dias, e eu, meu Deus, como assim, eu tenho que fazer alguma coisa para essas pessoas, e ela estava lá, não tinha material cirúrgico, as pessoas chegavam, elas morriam lá, pegavam Covid, porque estavam no auge do Covid, pegavam infecção, quando iam fazer a sepsia no banheiro, então o que aconteceu? Não, peraí, eu tenho que ajudar meu amigo, eu tenho que tirar ele daqui, e eu consegui, eu falei com alguns amigos meus, que eram deputados, vereadores, falei, olha, a gente tem que fazer alguma coisa para tirar o Alan daqui, ele tem, ele tem filho para criar, então a gente conseguiu, depois de uma semana, o governador acabou, que enviou, material cirúrgico, e ele saiu de lá, hoje ele está bem, graças a Deus, então eu pensei, não, se eu, eu que não sou conhecida Lara Santos na época, eu fiz isso, eu consegui fazer isso por uma pessoa, o que eu vou poder fazer, ocupando um cargo desse, de agência de cidadania, que é um cargo meio que voluntário, porque ganha mais ou menos, só para a locomoção, de você sair da sua casa, para ir à tua local onde está a presença de você, porque o agente de cidadania, ele é a base da sociedade, é um cargo tão assim, que as pessoas não conhecem, mas é bastante importante, porque o agente de cidadania, ele trabalha com a juventude, ele trabalha com as crianças, ele trabalha com as pessoas mais velhas, conscientizando, trazendo projetos, trazendo melhorias, junto com a prefeitura ali, porque não tem como a prefeitura, ela conhecer cada, cada ruazinha e esquina, então é para isso que serve a gente cidadania, para ir, se responsabilizar pelo seu bairro, é tipo um agente comunitário, um agente de bairro, entendeu? Então, esse cargo é bastante importante para a sociedade. Você se sentir útil, de estar ajudando de alguma forma a sociedade, como é que vai a campanha? Como é que, quando é que vai ser a votação? Como é que está sendo? A campanha está sendo muito boa, graças a Deus, eu tenho pessoas maravilhosas, que estão ao meu lado me ajudando, uma delas é a Clésia, que todo dia leva pessoas para votar, a votação já começou, ela começou dia 24, agora que foi na segunda-feira, e ela vai até dia 4 de agosto, e é por regional, segunda-feira, a primeira regional foi a regional 3, a votar, aí logo em seguida foi a 4, depois a 5, hoje é a regional 7, que está votando. Segunda-feira já é a 8, entendeu? Então, eu tenho a Clésia, que ela todo dia leva pessoas, ela ajuda na votação, eu tenho o Lucas Cordeiro, que é lá do Quintino Cunha também, que me ajuda, que faz a minha campanha, eu tenho a Tereza, eu tenho a Associação Acase, que é a Associação dos Advogados Cristãos, que estão me ajudando também nessa campanha, e se eu esqueci de falar o nome de alguém aqui, tem a Regina Vilela também, que está me ajudando na campanha, fez uma live comigo, eu agradeço todo mundo, que está me ajudando, tá bom? Se eu esqueci de falar o nome de alguém aqui, por favor, não fique com raiva, chateado. é normal. Eu agradeço todo mundo que está fazendo esforço, porque essas pessoas que estão fazendo isso, me conhecem de perto, conhecem o meu trabalho, conhecem quem eu sou, que eu sou uma pessoa cristã, que eu sou uma pessoa pró-vida, que eu sou uma jovem, que realmente quero fazer algo, e eu já faço sem ter um cargo público, entendeu? Como esse. É isso. Espera aí, elas duas aí, minha filha, minha senhora, meu senhor, deixa eu lhe pedir um favor, uma pessoa jovem, que quer cuidar de você, por que é que você ainda não saiu para votar? Não ganha nada, mas vá lá votar, para que essa moça possa ir na sua casa, saber qual é a sua dor, qual é o rebete que a senhora precisa, assentar com a senhora um pouquinho, lhe dar um pouquinho de atenção, porque às vezes a pessoa me pergunta assim, por que é que você para e dá tanta atenção às pessoas? Porque às vezes a pessoa precisa apenas desabafar. De acolhimento. Precisa de acolhimento. Então a Lara está aí, está se colocando, se colocando como candidata, é para o regional, veja aí você que assiste, peça ao seu filho, à sua nora, ao seu marido, peça aí ao seu sobrinho, seu neto, peça, meu amigo, peça, a gente precisa de pessoas que gostem de cuidar de pessoas, está certo? Porque essa daí, perceba, ela é pró-vida, a senhora sabe o que é pró-vida? Ela é contra o aborto, eu também sou contra o aborto. Se você quer abortar, procure se tratar, tomar remédio, usar preservativo, evitar ter relacionamento, porque a criança não tem culpa, está certo? A criança não tem culpa de vir ao mundo. Como eu vi ontem um vídeo estraecedor, que a menina, num baile funk, o cara entrevistando ela, ela olha e diz, eu não estou nem aí para o meu filho, não fui eu que quis ele, foi ele que me quis como mãe, e que me trouxe, e essa menina já está perdida para a vida. Então, está aí a Lara se colocando aí, sai lá, dá um pulinho, onde é a votação? É nas próprias regionais? É isso que eu ia perguntar. Isso, é nas próprias regionais, por exemplo, pronto, segunda-feira, que é a Regional 8, a votação, ela é a Regional 8, você pode votar na própria regional, mas também tem outros endereços ali, inerentes àquela regional. Ali nas adjacências, na Regional 8. Isso, ali nas adjacências, nos bairros que compõem a Regional 8. Então, se vocês quiserem, porque como são muitos endereços, e muitos regionais, e datas, vocês podem estar me chamando no Instagram, tá bom? É larasantosascol, ascol é A-S-C-O-L, tá bom? Larasantosascol, pode estar me chamando, que eu vou estar entrando em contato com você. Orientando, né? orientando para... Os documentos que são importantes, é o título de eleitor, comprovante de residência, e a identidade. Se você não tiver o título de eleitor, tiver sido roubado, perdido, tem muita gente que aconteceu isso, você pode fazer pelo é-título mesmo, que é o online, tá certo? E a votação, ela acontece de duas da tarde, até as oito da noite. Então, pode votar de casa? Não, é presencial. É presencial. É presencial. É presencial. Eu vou ver o online, pra você que pudesse entrar no site. porque pelo é-título, quem não tem o título... Aí, aproveita. Não dá desculpa não, que daqui a pouco tem um Ferreira Aragão, viu? Não dá desculpa não. Baixa o título, o é-título, a senhora chega lá, apresenta, viu? Me diz, eu quero votar na Lara, e a senhora fica olhando se votou na Lara, viu? Olhe direitinho, viu? Olhe direitinho, essa eleição pode bater uma fotinha. Pra encerrar, Lara, de que forma você pretende contribuir? Eu sei que você já falou de alguns, né? Como você já contribuiu, mas você tem algum projeto, né? Fala pro telespectador, só pra gente poder fechar, né? Com chave de ouro. Queria só falar que o meu número é 91006, tá? Não esqueçam, me chamem no Instagram. Meu número é 91006 de votação, tá, gente? Não é de telefone. Então, eu pretendo contribuir, né? Como eu já falei no início, com a sociedade, por exemplo, tem aquela mãezinha ali, que tá jogada naquela comunidade, ah, eu preciso ir pro Bolsa Família, mas eu não consigo, eu não consigo ter atendimento, eu não consigo entrar no Bolsa Família, realmente, são aquelas pessoas que precisam, que têm filho, então já tem aquele agente de cidadania que vai lá, acolhe aquela mãezinha, não, vamos, eu vou lhe ajudar, com o possível, junto com a prefeitura, né? Pra representar associações, gente da prefeitura, porque tem pessoas que querem chegar até a prefeitura, pra apresentar alguma ideia, algum projeto importante pra cidade, e não consegue, por falta de acesso, aí já tem aquele agente de cidadania, né? Que se Deus me permitir, eu vou ganhar, vou ali ajudar aquela mãezinha, aquelas pessoas, entendeu? Então é um cargo bastante importante, e eu pretendo estar colaborando aí com os jovens também, a gente tem um grupo de emprego, tá certo? Que é direcionado para os jovens, que é da ASCOL, um grupo de empregos, porque o jovem hoje em dia, ele tá meio disperso, né? Tá sem trabalhar, tá só ficando em rede social, comendo, ficando ali... É o neném, né? Nem trabalha, nem estuda. Exatamente. Acho que vai ser o Digital Influência, ou o TikTok que vai dar dinheiro, né? É, e não é assim, gente, a gente tem que começar a sair, a gente tem que começar a trabalhar, fazer trabalho voluntário, porque é bastante importante, porque a gente ajuda as pessoas, e quando a gente faz o bem, o bem volta para a gente também. Isso é a lei de Deus. A gente planta, né? E a gente colhe. Exatamente. Pronto, casqueiro, vamos para as considerações finais. Vamos lá, mandar um abraço aí para o Aécio, dizer, ó, eu não vim ontem, porque a minha empresária me cortou, viu? Foi uma troca, eu não vim. Eu não vim. Eu não vim. Eu vim segunda, eu não vim quinta, muita gente que mandou mensagem, mas fica aqui no Da Hora, na TV União, né? Aqui com o pessoal dos Barra da Viu, fica aqui, até uns passos ali para podcast, viu? O negócio agora está pegando fogo na Rede União. Eu queria agradecer, bom final de semana, que o Papai do Céu proteja vocês, e aprenda, nunca mais esqueça, escute, veja, pense, fale, cobre, e tenha coragem de mandar mensagem para mim. Encontrou na rua, fale comigo, oi, casqueiro, eu vou parar, vou tirar uma foto, vou lhe dar meu número do meu telefone, eu vou botar meu telefone aí, depois eu pedi ao Jová para botar o meu número. Pode falar comigo, eu não tenho dinheiro não, mas for para ajudar, é comigo mesmo. Lara, essas suas considerações finais, eu quero agradecer aqui ao Barra da Viu, que me deu essa oportunidade de vir até aqui, a esposa dele também, a Mário Pinheiro, quero agradecer de coração muito. Quero agradecer a vocês aqui também, tá certo? Quero agradecer a todo mundo que está me ajudando, e eu quero pedir para você que não fique só reclamando na rede social, não fique porque rede social não vai mudar, a mudança começa com a sua disponibilidade, com a sua força de vontade de sair para ir votar, não vai custar nada, não vai arrancar pedaço, é de duas da tarde até as oito da noite, tá bom? Vou estar disponibilizando meu WhatsApp aqui também, se você quiser, é o 9703-7803, se você achar melhor, querer me chamar no WhatsApp, para a gente conversar, para me falar o melhor horário para você votar, o melhor horário não, o melhor local, o local mais próximo, né? Ainda tem mais uma semana de votação, tá certo? Ah, Lara, eu voto na Regional 2, eu só posso votar se for na Regional 2? Não, se você quiser, você pode estar saindo da sua casa para votar na outra Regional, só tem que se atentar às datas, tá bom? que eu posso estar comunicando no WhatsApp, ou no Instagram, se vocês preferirem, quero agradecer, e quero que vocês saiam para aí e votar, porque é bastante importante, Tiago 2, 17, a fé sem obras, ela é morta. E o casqueiro fala sempre nisso, de ir atrás, de notificação em rede social, e é isso, eu quero mandar aqui, três alôs, manda os alôs aí, vamos mandar os alôs, temos aqui a Cris do Icaraí, que está acompanhando a gente, Luciano de Serrinha, e a Socorro do Parque Iracema, manda um alô para eles também, eu quero agradecer a audiência de vocês, e desejar um ótimo final de semana, dizer que segunda-feira, nos encontramos aqui no mesmo horário. Segunda-feira eu não estou não, estou na próxima quinta. Mas você fica agora, com o programa Ferreira Aragão, e logo após tem Esporte União. Até segunda-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho